Olá, bom dia! Ajuda emergencial. Parcela de 600 reais do Auxílio Brasil começa a ser paga hoje. Vale Gás segue o mesmo calendário. Caminhoneiros também recebem apoio financeiro. Hoje serão duas parcelas. E faltam 29 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Terça-feira, 9 de agosto. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começam hoje os pagamentos do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. O cronograma foi antecipado neste mês para as famílias beneficiárias. Desde novembro do ano passado, mais de 7 milhões de famílias foram adicionadas aos programas. Com a inclusão, mais de 20 milhões de famílias do Auxílio Brasil vão receber o valor mínimo de 600 reais em agosto. O calendário de pagamentos que foi antecipado começa nesta terça-feira para beneficiários com o número de identificação social NIS com final 1. Os que têm NIS com final 2 recebem no dia 10, com final 3 no dia 11 e assim por diante até o dia 22 para o último grupo com NIS final 0. Alívio para a Eliane, que é manicure e vai conseguir adiantar algumas dívidas em atraso. Adiantou bastante dias, né? Eu já estava precisando e achei muito bom também aumentar, né? 200 reais você saber que tem a mais para você fazer compra, comprar comida, pagar alguma dívida assim, né? O pagamento do Auxílio Gás de agosto também foi antecipado e vai seguir o mesmo calendário do Auxílio Brasil. Mais de 5 milhões e 600 mil famílias vão receber o valor médio integral do botijão de gás, 110 reais, nos meses de agosto, outubro e dezembro, já que o benefício é bimestral. 12 bilhões de reais em mês, essa é a estimativa do nosso pagamento para esse programa de transferência de renda. E tudo isso, é importante lembrar, dentro da responsabilidade fiscal que o nosso governo sempre preza. E hoje também começa o pagamento do benefício emergencial aos caminhoneiros. Cerca de 900 mil caminhoneiros devem receber a ajuda emergencial. O Alexandre é um deles. Esse dinheiro vai me ajudar muito no meu orçamento mensal. Tem direito a receber motoristas de carga autônomos com registro ativo na ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, até 31 de maio de 2022 e com carteira de habilitação e CPF válidos. O dinheiro será liberado pela Caixa Econômica. Pagaremos as duas parcelas, a parcela referente a julho e a parcela referente a agosto. Cada uma parcela no valor de mil reais, ou seja, cada caminhoneiro autônomo receberá dois mil reais. A partir de setembro, o calendário é regularizado e um benefício no valor de mil reais será pago por mês até dezembro. O auxílio será concedido independentemente da quantidade de veículos que o transportador possuir. Quem estiver com cadastro em situação pendente ou suspenso, poderá atualizar o registro na ANTT, mas só terá direito às parcelas a partir da data da regularização. O Ministério da Educação abriu a consulta de vagas ofertadas para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os interessados podem conferir e já fazer a inscrição no site oficial do programa. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Cláudia Boiunga. Ela traz mais informações para a gente. Oi Cláudia, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos. As inscrições do FIES começam hoje e vão até sexta-feira, dia 12 de agosto. Elas podem ser realizadas no site Acesso Único do MEC. O FIES é um programa federal que financia cursos em universidades particulares para estudantes de baixa renda, desde que essas universidades sejam bem avaliadas pelo MEC. Hoje também sai a primeira chamada do resultado do ProUni, o programa que oferece bolsas integrais ou parciais em universidades particulares. A segunda chamada, o resultado da segunda chamada, sai no dia 22 de agosto. Nessa edição do ProUni serão oferecidas 190 mil bolsas. Para participar tanto do ProUni como do FIES, é preciso ter feito o Enem a partir de 2010 e ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com o prazo de validade. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Cor, cheiro, toque. Olhando assim, a gente consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Geralmente, os vegetais a gente sente pelo toque, a gente consegue perceber se está bom ou não, independente de ter a data de validade ou não. Mas a partir de agora, as embalagens de vegetais não vão precisar mais trazer o prazo de validade. Eu não vejo importância em ter uma data de validade, né? Sendo que a gente pode avaliar o produto e a gente vê se tem qualidade ou não para a gente levar para casa. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam parar no lixo. Nenhum outro destino, como a doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. E o resultado, claro, era o desperdício, muito desperdício. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, cerca de 30% dos alimentos são desperdiçados. Às vezes o produto está até bom, não está podre ainda, não está perdendo. E aí, por conta de uma data que foi estipulada, acaba indo para o lixo. Mas é bom lembrar que todos os alimentos expostos continuam tendo que atender requisitos mínimos de qualidade. Tem que estar limpos, tem que estar firmes, inteiros, isento de odores estranhos, insetos, vivos ou mortos. Então, tem uma série de parâmetros que são colocados justamente para garantir uma qualidade mínima para o consumidor. E uma boa alimentação pode prevenir doenças como hipertensão e diabetes. E para saber exatamente o que você está comendo, é preciso ficar de olho no rótulo. Mas, muitas vezes, as informações não estão claras e legíveis. Para mudar isso, a Anvisa publicou novas regras de rotulagem que passam a valer em 9 de outubro. Desde criança, Ítala cuida da alimentação e, por isso, aprendeu a ler rótulos cedo. O que eu hoje preciso mesmo é de comer coisas mais saudáveis, né? Comer menos comida, menos fast food, comida rápida, comer em restaurantes. Todas as informações sobre o que você está consumindo estão no rótulo. Mas, muitas vezes, elas não vêm de forma clara ou legível. Se a gente pensar no perfil de um paciente diabético, que é onde eu mais trabalho, né? Esse perfil de paciente diabético, se ele consome aquilo ali que está a 3 colheres de sopa, a quantidade de maltodextrina que ele vai consumir é muito grande. Isso pode acarretar no descontrole da diabetes dele. Embora algumas informações como quantidade de calorias, teor de sódio, gorduras e carboidratos sejam obrigatórias desde 2003, ainda existem muitas coisas que dificultam a leitura dos rótulos. Letra pequena, o uso de termos técnicos, a poluição visual. Tudo isso, algumas vezes, faz com que o consumidor não saiba o que está levando para casa. Mas, agora, as empresas do ramo de alimentos e bebidas vão ter que se adequar e apresentar uma linguagem mais clara para o consumidor. A partir de 9 de outubro, os produtos vão ter que trazer, na parte da frente, uma lupa que vai indicar se o produto tem alto teor de sódio, açúcar e gordura saturada. Elas vão poder escolher, quando elas estão comprando algum alimento com maior grau de processamento, escolher o alimento que tem um perfil nutricional melhor. Além disso, a tabela nutricional, já presente no verso das embalagens, vai passar a ter apenas letras pretas e fundo branco. A tabela terá que estar localizada próxima à lista de ingredientes e em superfície contínua. Vai ter também que trazer a quantidade de açúcares totais e adicionados, o valor energético e de nutrientes por 100 gramas ou 100 ml. O consumidor vai conseguir comparar diferentes produtos. Então você vai facilmente, independente de que produto seja, verificar, comparando com a informação do rótulo, se aquele produto tem maior ou menor concentração daquele nutriente que você está avaliando. Cuidar da saúde bucal na infância para preservar os dentes de leite são ações que devem acompanhar a criança desde o nascimento. Para isso, existe o pré-natal odontológico, disponível no Sistema Único de Saúde, que prevê a atenção não só do bebê, mas da mamãe também. Grávida de oito meses, Sara começou a sentir uma dor no lado esquerdo do rosto e procurou o posto de saúde perto de casa. Ela descobriu que precisava tratar uma cárie e ficou preocupada com anestesia. A gente que está gestante sempre fala que não pode ser aplicada anestesia em gestante, né? E aí ele vem me orientar que toda mãezinha que está grávida tem sim que fazer o acompanhamento odontológico, que a anestesia que eles usam na gente é uma anestesia diferenciada, me explicou que não tinha nenhum problema, né? Assim como a Sara, algumas grávidas acreditam que não podem ir ao dentista durante a gestação por causa da anestesia, mas os especialistas alertam sobre a importância do pré-natal odontológico. Existe um mito muito grande que a grávida não pode vir ao dentista, não pode fazer raio-x, tomar anestesia, e isso aí não é verdade. Na verdade, a grávida tem que vir ao dentista sim, a gente tem que fazer uma avaliação de como está a saúde bucal da gestante, porque durante a gestação a grávida tem uma tendência maior a ter doenças periodontais. O pré-natal odontológico está disponível no Sistema Único de Saúde. Além das gestantes, o atendimento engloba toda a família, não importa a idade, nos postos de saúde, centros de especialidades odontológicas e hospitais. A Fernanda é mãe da Gabriela, de 5 anos. O cuidado com a saúde bucal dela e da filha começou ainda no pré-natal e agora as consultas das duas ao dentista continuam. Dor é horrível, né? De dente. É importante isso, cuidar da saúde do seu filho, da sua também, que eu também posso vir, e da criança. Vai viajar para o exterior? Então fique atento às regras para a entrada de produtos no retorno ao Brasil. Tudo para evitar imprevistos. Virginia ficou oito dias nos Estados Unidos, passeou e fez compras, mas sempre tomando cuidado para não gastar mais do que o permitido pela Receita Federal e pagar imposto. Eu sempre me atento a isso, eu sempre fico dentro do limite. Assim como Virginia, é importante prestar atenção às regras de entrada de mercadoria ao retornar para o Brasil. Para evitar contratempos, livros, jornais, revistas não são taxados. Trazer um celular ou um relógio também não. De acordo com a Receita Federal, os bens que não forem de uso pessoal serão isentos do imposto de importação até o limite de mil dólares, cerca de cinco mil reais para entrada via aérea ou marítima e quinhentos dólares para a chegada via terrestre. Além disso, o viajante ainda pode comprar mil dólares em lojas free shopping. Fernanda chegou de Orlando, nos Estados Unidos, e acha que a cota é suficiente. Hoje o limite de mil dólares permite a gente trazer várias coisas sem extrapolar a cota, não tem problema. As compras que extrapolarem os mil dólares devem ser declaradas. O imposto a ser pago é de 50% em cima do excedente. Para agilizar a volta, o turista pode preencher a declaração eletrônica de bens do viajante de forma online pelo site da Receita Federal. Tatiana foi parada na volta da sua viagem ao exterior, mas não tinha extrapolado a taxa. Eu até fui parada, mas aí passei e não tive que pagar nenhuma taxa. É isso, a gente fica por aqui para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima terça-feira para você e a gente se vê de novo amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri